Após decisão da justiça, a prefeitura promete enviar alunos do balé municipal para um festival em Santa Catarina. Detalhes na reportagem de Natasha Mazzaro. Nesta quarta-feira, o prefeito Bruno Covas se reuniu com mães de alunos da Escola de Dança do Teatro Municipal de São Paulo. O encontro ocorreu após a possibilidade do grupo não participar do Festival de Joinville, o principal de dança do país. A Fundação Teatro Municipal disse que não poderia levar os alunos por falta de recursos. Segundo a prefeitura, o orçamento elaborado no ano passado não havia destinado verba necessária para que os bailarinos participassem do evento. No entanto, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, garantiu que os alunos participarão do Festival de Dança de Joinville. Já estamos remanejando recursos de outras áreas, a gente economiza em algum lugar para poder garantir, mas também buscamos parceiros privados. De repente, isso pode sair a custo zero para a prefeitura e vai ser melhor ainda. Estamos buscando já para poder garantir a viagem e a estadia lá em Joinville. De acordo com a Fundação Teatro Municipal, o custo da viagem está avaliado em cerca de 300 mil reais. O Festival de Joinville, um dos principais do país, ocorre entre os dias 16 e 27 de julho.